Para este segundo vídeo da série 2-5-1 em Drop 2, usaremos o que eu considero a primeira substituição do dominante, o primeiro sub-5, que é o acorde diminuto. No caso, vamos usar o acorde diminuto de Ré sobre o Sol com sétimo. Continuamos com a terça maior e o bemol 7 do trítono, continuamos com a quinta, no caso o Ré, porém temos uma alteração, que é o bemol 2 ou bemol 9, neste caso o Lá bemol. Bom, vamos no quadro entender como fica a distribuição destas notas no Drop 2. Bom, antes de fazermos o Drop 2 do acorde diminuto de Ré, vamos pensar aqui na escala diminuta, que tem tônica, segunda, bemol 3, 4, bemol 5, bemol 6, bemol, bemol 7 e sétima maior. Se pensarmos aqui em Ré, teríamos aqui o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó bemol, que no caso seria N harmônico com Si e Dó sustenido, certo? Aqui temos a escala diminuta. Se pensarmos no empilhamento de terças, teremos aqui tônica, terça, bemol 5, bemol, bemol 7, que seria a sétima diminuta. E no harmônico, vamos usar aqui o Ré, o Fá, o Lá bemol e o Si, tá? Dessas quatro notas, apenas uma não faz parte da tríade original, da tríade primária, que no caso é o Lá bemol. Temos aqui a terça e a sétima, ou sétima e terça, não importa a ordem. Temos a quinta, né? No caso aqui temos a terça, aqui temos a bemol 7, e aqui temos a terça, e aqui temos a bemol 2 ou bemol 9, que seria o Lá bemol. Agora vamos fazer aqui o drop 2, as inversões desse acorde diminuto, aqui? Então começamos aqui com o Ré, Lá bemol, lembrando que nós vamos jogar aqui o Fá lá pra cima pra virar drop 2, tá? Então aqui temos o Ré, o Lá bemol, o Si e o Fá. Como o estado original em drop 2 do Ré diminuto. Agora vamos pra primeira inversão. A primeira inversão tem o Fá, que é a próxima nota, né? Lembrando que eu tô sempre pegando a próxima nota, depois do Ré, obviamente, nessa cadeia, vem o Fá, tá? Então tem o Fá, depois do Lá bemol vem o Si e assim por diante, tá? Depois aqui vem o Ré e aqui vem o Lá bemol. Então a primeira inversão do Ré diminuto é Fá, Si, Ré e Lá bemol. Vamos pra segunda inversão, depois do Fá, tem um Lá bemol aqui, né? Que é a próxima. Depois tem um Ré, depois tem um Fá e depois tem um Si. Segunda inversão, então, seria Lá bemol, Ré, Fá e Si em drop 2 do Ré diminuto. E a terceira inversão, que no caso é a próxima, seria o Si, depois vem o Fá, Lá bemol e Ré. Bom, como supõe-se que a maioria saiba que o acorde diminuto é simétrico, então ele acaba se repetindo a cada um tom e meio, a cada terça menor, né? Então eu tenho aqui o acorde de Ré diminuto, o acorde de Fá diminuto, o acorde de Lá bemol diminuto e o acorde de Si diminuto, que é o mesmo, certo? Agora vamos para o instrumento, pra ver como fica isso aqui na prática, com a sonoridade. Vamos lá? Bom, vamos ver como fica então no instrumento a cadência 2, 5, 1 com o primeiro sub 5, que no caso é o Ré diminuto, ok? Vamos começar aqui no Ré menor, na tradicional, né? Nesse Ré menor, no próprio Ré diminuto, no Ré menor eu vou ter o Fá, como nota de ponta, no Ré diminuto também vou ter o Fá, e no Dó eu vou voltar aqui pro Mi, que é a terça, ok? Vamos lá? Ó, fica assim então. Mais uma vez. Beleza? Vamos para a próxima inversão. Nessa primeira inversão do Ré menor aqui eu tenho o Lá na ponta, na hora que eu for para o Fá diminuto, que é a inversão do Ré, eu vou ter o Lá bemol na ponta, e na hora que eu for para o Dó maior eu vou ter o Sol na ponta. Então eu vou ter uma aproximação cromática do Voice Leading aqui. Vamos ver como fica? Fica assim, ó. Mais uma vez. Bom, para a próxima inversão nós vamos ter um caso curioso aqui, que aqui é a segunda inversão de Ré menor, porém, na hora que eu for aqui para o Lá bemol diminuto eu vou ter uma aproximação cromática do baixo também, ó. Vou ter o Lá, o Lá bemol e o Sol. O que aconteceu aqui no Voice Leading, no modelo anterior, vai acontecer no grave agora aqui, no baixo. Vamos lá? Vai ficar assim mais ou menos. Mais uma vez, vamos lá? Vamos para o próximo modelinho aqui, que é a última inversão do Ré, que tem o Ré na ponta lá embaixo. Na hora do Si eu vou continuar com o Ré na ponta. E na hora do Dó com o Sétima maior eu vou cair para o Dó na ponta. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Vamos fazer no grave agora. Bom, vamos para a corda de baixo, para a quarta corda. E vamos naturalmente começar aqui no Ré menor com o Fá no baixo e o Lá na ponta, ok? Na hora que eu for aqui para o Fá diminuto, eu vou ter o Lá bemol. E depois, na hora que eu for para o Dó, eu vou ter o Sol de Voice Leading. Então, a aproximação cromática vai ser realmente cromática em três notas dessa vez. Vamos lá? Na próxima inversão aqui do Ré menor eu vou ter o Dó na ponta, bemol 7. Na hora que eu for para o Lá bemol diminuto, eu vou ter o Si na ponta. E na hora que eu for para o Dó com o Sétima maior, vou permanecer com o Si na ponta. Vamos tocar aqui para ver como fica? Vamos lá. Vamos para a próxima inversão. Nesse Ré menor aqui, eu tenho o Ré na ponta. Na hora que eu estiver fazendo o Si diminuto, eu vou continuar com o Ré na ponta. E na hora que eu for para o Dó com o Sétima maior, eu vou ter o Dó na ponta. Vamos lá, vamos ver como fica? Legal? Vamos para a próxima. Esse é o Ré menor no estado original, Ré menor 7. E tem o Fá bemol 3 na ponta. Na hora que eu fizer o Ré diminuto, eu vou continuar com o Fá na ponta. E na hora que eu for para o Dó com o Sétima maior, eu vou ter a Terça na ponta. Vamos ver como fica? Vamos ver como fica? Lembrando que sempre é interessante e primordial estudar em todas as tonalidades, ok? Vamos dar uma apanhada geral de como ficou isso aqui. Vamos lá. Ré menor, Ré diminuto, Dó com o Sétima maior. Próximo. Ré menor, Fá diminuto e Dó com o Sétima maior. Próximo. Ré menor, Lá bemol diminuto, que é a inversão, né? E Dó com o Sétima maior. Próximo, eu vou fazer no grave, tá? Ré menor, Si diminuto, Dó com o Sétima maior. Vamos para a corda de baixo agora. Ré menor, Fá diminuto e Dó com o Sétima maior. Próximo. Ré menor, Lá bemol diminuto e Dó com o Sétima maior. Próximo. Ré menor, Si diminuto e Dó com o Sétima maior, com Dó na ponta. Próximo. Ré menor, estado original. Ré diminuto e Dó com o Sétima maior. Ok? Por hoje é isso, pessoal. Aguardem os próximos vídeos que vamos começar a substituir com mais notas de tensão. Obrigado, abraços, até a próxima.